A MECA tá suave, tá de boa, tá tranquilo, ela só faz um bagulho, expõe ela pro mundo Hoje eu tô pelas partes lá, bom tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do book, manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar o Brasil, parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo de DJ Como é que tá o barbante? A MECA visão lá da rampa, tá MECA E o cajuíro, tá MECA A MECA visão da principal, tá MECA E o ferro velho, tá MECA 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 Tá MECA Hoje eu tô pelas partes lá, bom tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do book, manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar o Brasil, parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo de DJ Como é que tá o barbante? A MECA visão lá da rampa, tá MECA E o cajuíro, tá MECA A MECA visão da principal, tá MECA E o ferro velho, tá MECA É o Rick TDA aí, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só nela A MECA tá suave, tá de boa, tá tranquilo Ela só faz um bagulho, expõe ela pro mundo Hoje eu tô pelas partes lá, bom tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do book, manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar o Brasil, parar na favela, tirar meu estresse Dá um papo de DJ Como é que tá o barbante? Tá MECA visão lá da rampa, tá MECA E o cajuíro, tá MECA A visão da principal, tá MECA E o ferro velho, tá MECA 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 Obrigado.